Repórter Favela, estamos aqui no distrito dos Barnabés, em frente a creche aí ó, Maria Cristina Pressalichama Agora olha só aqui ó, próximo a todas as crianças aí, aqui na creche, olha o esgoto O esgoto tá aqui ó, em frente a creche aqui ó, um cheiro miserável aqui rapaz Olha o esgoto aqui Ô produção, coloca a prefeita aí desejando aí pra nós aí, o que que ela deseja pra nós aí? Coloca a prefeita aí desejando, produção Desejo pra vocês, muita felicidade, muita saúde Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão Meu, tem um cara bom que ele arruma